O grave acidente envolvendo o veículo de passeio e uma motocicleta que deixou o casal ferido aconteceu na Estrada dos Japoneses, no bairro Jardim Dourado, zona sul de Porto Velho. De acordo com informações de testemunhas, o condutor do automóvel seguiu pela Estrada dos Japoneses e ao fazer a conversão na rua a sair, não avistou o casal que estava na motocicleta que vinha no sentido oposto, ocasionando então a colisão frontal. Com forte impacto, o casal caiu ao solo, ficando com diversas correiações pelo corpo. A Polícia Militar da Companhia de Trânsito foi acionada até o local e posteriormente acionou duas ambulâncias, sendo o SAMU e Corpo de Bombeiros. Após primeiros socorros, as vítimas foram socorridas até a UPA Sul. A ocorrência foi realizada no Batalhão de Trânsito. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem atorques.